Natan Vitor, com promoção de inverno, como é que é Natan? Aqui, tudo que você levar de inverno, 20% de desconto no pagamento à vista. Eu vou mostrar, o que você vai ter? Você vai ter aqui ó, malha de lã, camisa polo, manga longa, tem moletom, tem blusas, 20% de desconto. 20% de desconto, pijama, jaqueta, blusa de lã, olha só a quantidade de desenhos de camiseta polo, camisa manga longa. Legal, agora aqui desse lado, quando você vai vendo aqui camiseta polo, isso aqui é polo, manga curta. Manga curta, tem um monte de desenhos, pra você que não comprou presente pro seu pai ainda, vem logo, que tem tudo pra ele aqui. Até que tamanho? Até tamanho 12 de camisa, 78 de calça. Tranquilo, tá? Então eu vou mostrar pra você na camiseta, eu vou pegando, ajuda, vai abrindo aí ó. Aqui ó, camisetas, tá vendo ó, da Natan. Essa camiseta tá com preço especial, promoção especial pra você, básica, manga curta, tem um montão de cores, leve 3 e pague 2 no pagamento à vista. À vista, leve 3, pague 2. É isso aí. Quanto é que sai então? Fala o preço. Tá saindo 10 reais cada uma. 10 cada uma. É isso aí. É isso? Leve 3, pague só 2. De 15 por 10. Agora aqui, bermudas, vamos mostrar? Vamos pegar, pegar uma na mão. Bermuda tem de tactel, sarja, sarja lisa, sarja estampada. Como é que faz? Essa daqui, o preço é o seguinte, é 24 reais, e na segunda bermuda, 50% de desconto. Então, 2 por 36, é isso? 2 por 36. Levando 2. Exatamente. Só tem que levar as duas. As duas. Eles vêm também no atacado, aí pra você atacadista, com um precinho mais camarada. Vem aqui que a gente conversa. Então, vem conversar com eles, tá bom? Tudo, tudo, esperando você. Cadê minha ficha? O que eu fiz com ela? Tá aqui, em algum lugar. Achei, ó. Eles estão aqui, de segunda, às sextas, às 9h18, sábado, às 9h17, domingo, também, das 11h às 17h. É isso aí. A Laveira do Zinhambiquara, 960, Moema. Telefone. 5052-1119. Telefone novo. Ou então, na rua Coelho Lisboa, 671 Tatuapé, telefone lá, 2173414, Natan Vitor. A roupa do Gordinho Especial. Vem.